Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, amores, me encontra aqui na Dani Jeans. Aqui você vai encontrar uma variedade em jeans, tem shorts, tem calças e ela está com bastante novidades pra vocês. Esta semana já são amigos, parceiros, aqui tem uma entrega super garantida, envios é pra todo o Brasil. Gente, vamos conferir esse vídeo comigo, já curte, já comenta e já compartilha e vamos que vamos o vídeo. Olha só, gente, a Dani Jeans está com bastante novidades pra vocês. Eu vou iniciando aqui mostrando pra vocês. O shorts, gente, é um modelo mais lindo que o outro. Olha esse modelo, Brasil. Ele fica com esse detalhezinho aqui no cós, ó, um trançadozinho. Todozinho, todos eles com a pala bem arredondada, que levanta, valoriza o bumbum. Jeans com lycra. Olha só, gente, lindo esse modelinho. Lembrando que todas as peças que são com lycra, ela vai ter 3% de elastano, certo? Então, são bastante elastecidade. Veste super bem. Olha, dá um encorpamento lindo. A mercadoria dela é o jeans de um bom, viu? Olha esse outro modelinho. Esse outro modelinho, ele tem já um detalhezinho aqui, ó, no cós, na parte de trás. É um zíper dourado lindo, que dá toda a diferença na peça. Toda a mercadoria dela, ó, com a pala arredondada. Olha essa costura, gente. Um acabamento impercável. Mercadoria de muita qualidade. Trabalha mais com 2, 3 botões. Esse aqui é com 2 botões, mas lembrando que ela trabalha mais com 2, 3 botões, né? Que é assim, o modelinho tá bem alto. Todos são cintura alta. Veste super bem. As peças dela aqui, quem compra, não deixa de comprar mais, porque a mercadoria dela é de muita qualidade. Fabricação própria. Olha esse outro modelo, como ela tá linda. Ele tem esse detalhezinho aqui no cós. E vai ter o mesmo detalhezinho aqui nos bolsos, ó. Dá toda a diferença na peça. Esse daqui é com 3 botões, ó. Como vocês estão vendo. Deixa eu focar aqui pra vocês. Ó, 3 botões. Ele fica lindo. Perfeito. Tá vendo? Sempre é com 2, 3 botões, ó. Assim, as peças. Esse outro modelinho também. Esse aqui já é com 2 botões. Esse aqui é um jeans mais clarinho. Ele é o modelinho daquele da frente, sendo jeans claro, ó. Então ele fica lindo também. Todos têm essa etiquetinha dourada, que dá toda a diferença. Esse aqui é o do zipizinho dourado, sendo jeans mais clarinho também. Aqui já é na cor preta. Esse aqui é o preto, os queridinhos também, que não pode soltar aí na sua loja. Olha esse modelinho, como tá lindo. Olha a diferença. Ele tem esse lióis, né, aqui. Dourado. Com esse modelinho de botão bem diferenciado. Fica muito lindo. Todos com a cintura alta. A cintura bastante. Ele fica muito lindo. Olha o detalhe no bolso. Perfeito. Eles vestem muito bem. Lembrando que no catálogo tem carros modelos vestidos, pra vocês verem. Olha esse modelinho aqui, ó. Ele fica com um elásticozinho no cós. Também a cintura alta. Lindo. Bem diferenciado. Novidades. Modelos novos que chegou aqui esta semana. Olha ele, como é que fica, gente. O ante que tem aqui. E bastante elasticidade, ó. Como vocês estão vendo. Olha só, gente. Bastante elasticidade, ó. Como vocês estão vendo. É muito bom, gente. Uma peça maravilhosa pra você levar pra sua loja, ó. Se você estava procurando qualidade, entrega garantida, pois você já encontrou o lugar certo. É com a Duny Jeans. Aqui vai ter outros modelinhos também, ó. Esse modelinho aqui. Esses que estão com cinto. Ela acompanha cinto, certo? Olha isso como tá lindo com cinto. Esse outro modelinho aqui, ó. Com cordão, com lióis. Lindo. Maravilhosos. Esse outro modelinho também aqui. Acompanha cinto. O cinto está bem em tendência. Esse outro aqui é o do elástico. Tem esse outro com detonadozinho, ó. Nas laterais. Como fica lindo, ó. Perfeito. Com detonadozinho. Linda. É vários modelos. E o bom aqui é porque toda semana tem novidades de modelos, viu? Toda semana ela chega com novidades. Olha esse pretinho. Aquele que a gente mostrou aqui embaixo. Olha de frente pra vocês verem. Olha só, gente. Aí até esse pretinho aqui do que eu mostrei. Tanto os de baixo como esses de cima. São os com lycra, né? Todos eles têm 3% de elastano, né? Bastante elasticidade. Veste super bem. E vai ter agora também novidades aqui na Duny Jeans. Que são os modelos no jeans 100%. Jeans 100% algodão. Que são esse modelinho aqui pra vocês verem, ó. Vai ter nesse modelinho aqui, ó. Com viciadozinho no abanhado. Esse outro abanhadozinho com detonado lindos. Vai ter ele todo assim, o basicão lindo. E vai ter ele assim também com viciadozinho no abanhado. Então esse modelinho aqui são de 100%. Que são novidades que eles estão agora também trabalhando pra vocês. E vai ter também os shorts meia-coxa. Que vocês vão ver aqui. Olha só, gente. Esse modelinho aqui são os modelinhos, né? Meia-coxa. Esses 3 modelinhos aqui. Que vai até o pretinho. Aí lembrando que através do catálogo vocês vão ver muito mais modelo. Porque já saiu modelinho, muito modelo que tinha. Já saiu, né? Mas toda semana tem novidade de modelo. E no catálogo vocês vão ver muito mais variedades, certo? Olha esse modelinho. Ele tem esse detalhezinho aqui. No cos, na parte de trás. Ele é um zíper dourado. Com detalhezinho, ó. Decoração. Com pedrinhas. Ele aqui, ele tem... Dois botões. Tá vendo? Lindo, maravilhoso. Com elastão. 3% de elastão. A pala arredondada. Toda a mercadoria dela bem trabalhada, ó. Bem feita. Aqui já é o outro modelo. Também com botãozinho na frente, ó. Como vocês estão vendo. Perfeito. Com detonadozinho aqui. Na perna. E aqui é o pretinho. O pretinho básico. Que não pode faltar. Né? Isso é uma peça aí que o pessoal sempre procura pra levar pra sua loja. Certo? Lindo, maravilhoso. Então são as variedades. Lembrando que através do catálogo vocês vão ver muito mais variedades. Toda semana, novidades. Olha, gente, as calças. A gente vai começar pela novidade da semana. Esse aqui foi lançamento. Aqui da Dani Dins pra vocês. Esta semana, ó. Que linda. Ela é uma calça, né? Que ela é toda... Ela é toda rica em detalhes, gente. Porque, olha, tem essa costura aqui. Que pega a calça toda. Do outro lado aqui também, ó. Linda. Veste muito bem ela. E olha esses detalhes da parte da frente. Ele é um bolsinho, né? É um modelinho... É, um bolsinho, ó. Aqui fica um bolsinho funcional, ó. Tá vendo como fica linda? E aqui. Também um bolsinho funcional. Então é um modelo bem diferenciado. Que é uma novidade aqui da Dani Dins. Tá perfeita. Que linda. Aí vai ter ela também no jeans claro. Como vocês estão vendo, no jeans mais escuro. Olha só, gente. Exclusivo. A dona da mercadoria está com um modelinho. Desse modelinho, né? Que a gente mostrou agora. Vestida, ó. Como ela veste bem. Essa daqui é ela no jeans. Já um jeans escuro, né? No jeans mais escuro. Que a gente mostrou no manequim. No jeans clarinho. Ó como ela veste bem. Linda. Perfeita. Muito. Veste muito, muito bem mesmo. Aí ela tem no jeans clarinho também aí. E vai ter esse outro cor também, olha. Já é outro diferenciado. Um jeans diferenciado também, ó. Que linda. Essa daqui fica os detonados na perna, ó. Mas fica linda. Perfeita. E é novidade o lançamento pra vocês aproveitarem, certo? Aí aqui é outro modelinho de calça. Ela tem bolsos aqui na frente funcionais, ó. Como vocês estão vendo. E os bolsos de trás também funcionais. A frente ela vai ter um botão lindo. Olha que lindo. E olha esse lavado. Como ela tá perfeita. Maravilhoso. A preta também. Que não pode faltar. Olha que linda a preta. Linda, linda, linda. E o bom porque assim é uma peça que sempre está em alta, gente. Essas pretas o pessoal procura muito. Muito mesmo. Olha só, gente. Aí lembrando que a gente tá mostrando aqui alguns dos modelos que estão expostos, certo? Porque já acabou, né? Assim, a variedade que tinha mais modelos. Aí saiu. Mas toda semana tem novidades. E no catarro vocês vão ver muito mais. São mais de 10 modelos que saem aqui toda semana. Olha esse modelinho aqui. Ele vem com cintinho, gente. A fivela dourada. Olha como ela tá linda. Amei esse modelo. Tá perfeita. E olha o diferenciado também do jean, né? Um jean bem diferenciado, lindo. A parte de trás ela fica assim, ó. Perfeita, maravilhosa. Toda semana tem novidades. Toda semana tem modelos novos. No catálogo vai ter muito mais variedades. São mais de 10 modelos de calças também. Aqui saem toda semana. Esse aqui é o outro modelo também. Ele tem essas pinças aqui na frente. Tem um diferenciadozinho aqui de bolsinho. E atrás, ó. Como é que fica. Perfeita. E o bom casco, essa dela é tudo capa lá arredondada, ó. Pra levantar o bumbum e valorizar bastante. Esse aqui é um dos modelos lindos. O pessoal procura bastante. Olha só, gente. Esse modelo aqui, como tá linda. Esse modelinho aqui, ele é com bolso cargo. Perfeita. Muito linda. Bolso cargo. Um detonadozinho aqui na frente. Cintura alta. Linda, linda, linda pra vocês. Arrasar nas vendas. Deixar seus clientes bem satisfeitas. Olham só, amores. Aí, lembrando pra vocês que todas as peças vestem o 36 até o 46. Olha que bom. Muito bom. Porque as peças dela vai até o 46, certo? E lembrando que as calças ficam de 40 reais. Qualquer modelinho que a gente mostrou. E vários outros modelos também. E vocês vão ver no catálogo. Fica de 40 reais pra atacado. Vai ter também os shorts. Qualquer modelinho de short curto. Olha o short curto que a gente mostramos. Eles ficam de 30 reais pra atacado. Qualquer modelinho. Tanto ele no jeans com lycra. E o 100% fica de 35, certo? 100% e 35. Diz com lycra de 30, os curtos. E o meia... E o meia coxa fica de 31 reais pra atacado. Esse preço tá incrível. A mercadoria dela é de muita qualidade. Então, você vai levar uma peça aí, gente. Que ela garante modelo. Garante tamanho. Certo? Vai de acordo com o cliente e pede. Toda revisada. A mercadoria de muita qualidade. Pra você levar pra sua loja. E ser um sucesso. E um arrebento de vendas. Então, vem pra Dandins. Eu vou deixar aqui o cartãozinho dela. Pra vocês entrarem em contato. E não perder mais tempo. Olha só, gente. Tá aqui o cartãozinho dela. WhatsApp 819-9395-2777. Falar com Daniela. 819-8938-1708. Falar com Diel. O Instagram da marca é arroba danidinsoficial. Ela fica aqui no Setor Verde, Rua B, Box 57, no Moda 100 Santa Cruz. Tá certo? Envia pra todo o Brasil. Excursão, transportador. Excursões e transportadoras. A partir de 10 peças, ela já faz a entrega. Então, não perde tempo. Entre em contato. Faz seu pedido. Já estoca a sua loja. Então, é isso, amores. Curta o vídeo. Comenta. Compartilha. Se inscreve se não for inscrito. Serão bem-vindos. Bem-vinda aqui no YouTube, Instagram, Kawaii. E também no TikTok. Vem pra Danidin. Tchau.